Seja muito bem vindo ao canal de bateria com Marcinho hoje eu vou ensinar essa virada aí que eu acabei de aplicar na verdade esses dois tipos de virada é usando o mesmo padrão só que uma eu apliquei dois tempos outra apliquei quatro tempos é muito fácil a pedido do meu amigo clopaife deve ser clopaife deve ser grego esse nome meu irmão me ensina Marcinho aplicar viradas nesse tipo de louvor você vê que não é um louvor muito lento né e não vou muito rápido ele é mediano ele até um pouquinho mais rápido original cara para esse tipo de louvor essa virada que eu apliquei é muito fácil direita e esquerda direita e esquerda bumbo quatro notas e finaliza com um bumbo cinco notas totalizando e essa subdivisão só que você não precisa ficar só né caixa tom um surdo tom dois e bum você pode dividir em outros tambores vai ficar muito legal o que dá o barato nessa virada que é o seguinte você vai pegar uma virada de semicolcheia quatro notas por tempo e você vai jogar uma nota mais que é o bumbo então o bumbo vai se deslocar cada hora ele vai aparecer no tempo e é isso que dá o barato nessa virada se você gostou já do assunto do vídeo se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o canal gente vamos lá eu vou aplicar mais lento tal o andamento original que eu fiz no vídeo cento e trinta e quatro bpm eu vou aplicar no sem bem lentinho tá primeiro para que você olhe a virada e entenda que estou fazendo eu vou fazer só isso aqui caixa tom um surdo tom dois e bumbo só isso depois eu vou aplicar de outra forma beleza então vamos lá só um compasso tá ó vou fazer só um compasso vamos contar um dois três quatro um dois três quatro um dois foi agora vou fazer dois compasso tá ó dois compasso agora um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro sempre finaliza com a caixa no tempo quatro de novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sempre acabando no último tempo 4, tá? No segundo compasso Agora o que você vai fazer? Pega lá 5 notas e treina isso de forma diferente Pra não ficar sempre assim a virada, né? Tá, ó Vamos lá, vamos aplicar de forma diferente então agora Gente, antes de eu aplicar de forma diferente Eu posso só mandar 3 abraços aqui, ó Miguel Arauarama Amei os seus vídeos Deus continue te abençoando sempre Muito obrigado Miguel, Deus abençoe Também o Oseias lá de Janaúba, Minas Gerais Eu estive aqui Ed Batuque lá de Guarulhos Ed, muito obrigado aí Tá bom? Deus abençoe vocês Vamos lá então Vamos aplicar de forma diferente, tá? Fazendo a mesma coisa Só que vamos mudar aí os tambores Pra, sendo assim Você vai ter várias viradas de outras sonoridades Fazendo a mesma coisa Bora lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lembrando que primeiro eu vou fazer um compasso, tá? Depois eu faço dois compasso Vou contar e vou entrar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tô fazendo as 100 ppm O original é 134 Agora dois compasso A virada Vamos lá Meu filho engasopou na última nota aí que eu vi, hein? Agora vamos fazer andamento original Música 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 Lembrando que quer falar comigo, ó O primeiro link tá fixado lá nos comentários É meu WhatsApp, qualquer coisa chama pra falar comigo Deus abençoe e até o próximo vídeo Música